Boa tarde galera, resolvi gravar esse vídeo pra vocês pra falar um pouco do nosso roadmap do RDW pra 2020, então a gente tá fechando o ano aí com bastante novidade, bastante coisa legal a gente tá fechando o ano com multicore já em testes de funcionamento o Web Pascal tá funcionando bem legal aí, empresas e a galera usando a gente tá fazendo aí muita coisa nos componentes de DBWare e no próximo ano eu quero já entrar no começo do ano acertando o componente do Update SQL tá faltando um pouquinho pra terminar eu quero acertar pra gente aí também o Storage Proc pra deixar funcionando e o Service Notification pros Push Pulls de vocês então isso aí tudo nativo coisas legais que eu quero consertar é a criptografia pra deixar ela mais compatível com todas as linguagens a gente tá sempre consertando bugs e essas coisas do RDW então isso aí vocês sempre tão vendo a gente fazer então não tem nem que falar de roadmap de bug que isso aí a gente sempre tá consertando e as novidades é o DWOT porque eu não acho que IoT é só beacon e essas coisas assim eu acho que IoT é você interagir com hardware é fazer seus brinquedos, é controlar eles de uma forma bem livre e a gente quer dar essa liberdade pelo RDW então o DWOT vão ser um conjunto de bibliotecas que eu tô desenvolvendo em C++ inclusive eu tô portando uma parte pro Arduino depois eu vou portar o RDW que é um dos meus projetos pra C Sharp pra Microsoft, eu quero portar também pra eles as facilidades do RDW fazendo aquele rádio bem legal eu conheço o Visual Studio, eu já usei muitas vezes então não é algo problemático pra portar o RDW futuramente a gente quer colocar ele em várias linguagens um modelo de comunicação bem padrão pra vocês porque o RDW é isso é fazer acontecer então o DWOT vai ser um conjunto de bibliotecas que você vai fazer como se fosse um bootloader você vai fazer um programinha besta com 10, 20 linhas de código e o resto tudo acontecer pelo RDW você não precisar de ficar programando no Arduino em si ou em outras placas que a gente vai usar o Reinaldo Defante que foi uma das pessoas que me ensinou a trabalhar com o Arcade ele tá aí no projeto agora também pra poder mexer na parte eletrônica pra poder ajudar todo mundo então a gente tem aí o Alexandre contribuindo sempre testando, gravando vídeo fazendo as coisas também na galera o Ico o Brito tá aí voltando agora 2020 com força com a gente também que é um dos criadores do RDW comigo eu ajudei numa parte toda que eu criei o Brito fez a parte da FMX depois eu peguei e modifiquei aí ele já implementou então são coisas que a gente sempre tá trocando ideia junto e a gente tá com o pessoal aí bem forte voltando pra 2020 pra gente poder detonar o DWOT eu vou tá concentrando nele o editor de telas do Web Pascal com gerador de CRUD a partir do banco de dados também porque hoje o RDW tem funções internas que já permitem isso pra gente automaticamente fazer um Form Wizard Web Pascal e o editor que eu quero ainda fazer aquele Dreamweaver bem legal dentro da linguagem que a gente usar do LAS, do Delph Velho, do Delph Novo, não importa porque pra mim o objetivo é esse é fazer aquilo que funciona em tudo porque eu não tô priorizando nada de licença de ninguém então eu não fico preso à linguagem que eu vou usar que é a que tá no momento não, eu vou usar aquelas que eu gosto eu gosto do Delph 7 eu uso até hoje então se eu uso o Delph 7 poxa, eu vou fazer praquilo que eu uso eu uso o Lazarus pô, eu uso o Lazarus eu quase não uso Delphs novos então vocês veem aí que nos grupos eu testo mais Delph 7, Lazarus e quando vocês tem o pacote é só o do Berlim eu não mexo com nada mais porque já tem uma galera que testa comunes tem uma galera que tá aí bem atualizada eu ajudo a dar suporte a gente comita mas eu mesmo gosto das coisas bem velho então eu quero fazer funcionar em tudo como sempre o RDW mantendo essa política de fazer tudo funcionar em tudo pra vocês a gente firme e forte aí entrar o ano detonando esse ano também eu tô tocando mais forte aí o Aegis pra gente pra poder voltar o nosso acesso remoto já que eu já coloquei o RDW bem nos pumos já acertei muita coisa a galera implementou muita coisa tá todo mundo muito forte tem muita coisa acontecendo de legal pra todo mundo e vocês podem usar o RDW em Delph novo em Delph velho ah, você não vai dar suporte a Delph novo? não, eu vou dar sim eu não vou instalar na minha máquina isso não impede de eu dar suporte porque vocês têm instalado eu acesso com vocês a gente tem os admins que usam então é um negócio bem legal pra gente por causa disso porque o RDW é isso se vocês forem olhar todo o pacote do RDW eu, para os sistemas que eu faço eu uso os 30% então os outros 70% do que eu fiz mesmo é pra vocês e a gente tem essa política fazer pra vocês e por vocês então o DW e OT vai ser essa facilidade a gente tá entrando com um monte de projeto eletrônico dele vai entrar aí nessa parte do web Pascal Forte terminar os componentes sempre polidos pra vocês e naquilo que vocês precisarem vocês já sabem tem aí os nossos grupos do Skype tem os nossos grupos no Telegram, Whatsapp tem em N situações eu tô em tudo com a galera tem fórum é só entrar em contato com a gente façam suas doações pra ajudar o projeto adquiram consultoria minha cursos da galera aí do site tem o site aí cursos.restdw.com.br que o Alexandre administra tem um monte de curso porque tudo que vocês puderem ajudar a gente retorna pra vocês que é um tempo que a gente vai ter a mais pra poder estar sempre mexendo no RDW porque hoje ele já é vivo o RDW já funciona em vários países várias pessoas usando gente de fora aí entra pra poder pedir ajuda a gente a gente tá ajudando porque o objetivo é crescer e o software livre precisa disso crescer não é a questão de não ganhar dinheiro todos vocês vão ganhar dinheiro o dinheiro é uma parte que ajuda todo mundo a manter as coisas porém a gente não vive só do dinheiro existe a satisfação e eu tenho uma enorme satisfação em estar nesse projeto com vocês em estar ajudando vocês em ver a proporção que o projeto vem tomado e eu tô aí muito feliz com vocês e por enquanto eu estiver feliz com tudo eu sempre vou estar aí com vocês porque a ideia é essa é a gente fazer aquilo que gosta porque aí a gente faz bem feito e com amor galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo ele é um roadmap pra 2020 porém existem coisas que podem acontecer no percurso e a gente vai estar sempre informando vocês podem estar junto com a gente confia que a gente vai estar confiando em vocês e todo mundo junto vai fazer o diferencial valeu galera juntos e aí e aí e aí e aí